Onde está a Jurema? A Jurema, onde está? Está procurando os cavanteiros que ainda estão na Jurema Quem matou Oxamá, em nome do pai Oxalá Pois seu Oxó se passa por que já baixou no seu lugar Salve todo o povo da Jurema Salve a sua no seu Jarduná Levar todos os mares de seus filhos Deixando o pai de amor na fé de Oxalá Onde está a Jurema? A Jurema, onde está? Está procurando os cavanteiros que ainda estão na Jurema Quem matou Oxamá, em nome do pai Oxalá Pois seu Oxó se passa por que já baixou no seu lugar Salve todo o povo da Jurema Salve a sua no seu Jarduná Levar todos os mares de seus filhos Deixando o pai de amor na fé de Oxalá Onde está a Jurema? A Jurema, onde está? Está procurando os cavanteiros que ainda estão na Jurema Quem matou Oxamá, em nome do pai Oxalá Pois seu Oxó se passa por que já baixou no seu lugar Salve todo o povo da Jurema Salve a sua no seu Jarduná Levar todos os mares de seus filhos Deixando o pai de amor na fé de Oxalá Onde está a Jurema? A Jurema, onde está? Está procurando os cavanteiros que ainda estão na Jurema Quem matou Oxamá, em nome do pai Oxalá Pois seu Oxó se passa por que já baixou no seu lugar Salve todo o povo da Jurema Salve a sua no seu Jarduná